Olá, muito bom dia para você que ainda está em casa, muito bom dia para você que já está trabalhando, passamos aí o belo final de semana e com certeza muita gente já está trabalhando nas clínicas, nos hospitais, nas repartições públicas, nos escritórios e muita gente assistindo nosso programa agora, 8 horas e 45 minutos em Maceió e a gente fica feliz pela audiência, pelo carinho. Hoje uma segunda-feira linda, né? Mas Ariel está meio nublado, mas é linda, perfeita, porque nós tivemos a oportunidade de abrir os olhos, a oportunidade de respirar enquanto a vida há esperança, por isso que ela está linda e com certeza vale a pena a gente sempre contemplar a vida, a beleza da vida e as oportunidades que a vida nos oferece, tá certo? Fica aí o nosso desejo de uma segunda-feira de muita paz, de muita alegria, de muita prosperidade, de muita saúde, que você possa ter muita criatividade para dar um drible aí na tal crise, né? E ir para cima mesmo, olhar para o alto, olhar para frente, ter criatividade e conseguir passar por todos os problemas que a vida nos proporciona, né? As adversidades da vida. Mas com certeza a gente consegue passar sim, porque tudo absolutamente, tudo na vida passa e a gente deseja sim que muitas alegrias possam vir para a sua vida, para as nossas vidas, né? Para todos. E o nosso programa Cortando com Ariel Fernandes vai ao ar todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante net. O Fábio, o Fábio dá sempre aquela dica para a gente aí, ele está sempre mostrando para a gente que você pode assistir qualquer programa da TV Mar pelo maior portal de notícias de Alagoas, gazetaweb.com. Lá na gazetaweb.com, na parte superior do lado direito, tem lá alguns apresentadores aparecendo ali na sua TV Mar, canal 25, você clica em cima daquela setinha e aí você vai estar assistindo ao vivo, né? Tudo o que está passando na sua TV Mar, canal 25. A gente não vai conseguir, né, Fábio? Aí apareceu. Pronto, está exatamente ali nosso Viderlan Araújo, ali aquela setinha do lado direito, está vendo ali? Clica ali em cima e aí você vai estar assistindo a sua TV Mar, canal 25. Muito obrigado, viu, Fábio? Está aí essa dica. Outra dica para quem não tem tempo de assistir agora, não tem tempo de assistir agora, é exatamente ir pelo YouTube. Nós temos um canal lá no YouTube, na página principal, você vai digitar TV Mar, canal 25, enter, vai aparecer aí a página, a primeira página, clica outra vez em cima do nome TV Mar e aí estão os nossos programas. Muito obrigado aos nossos internautas que estão assistindo o nosso programa. Aliás, todos os programas da TV Mar, canal 25. Fica aí essa dica para quem não tem como assistir exatamente agora, está certo? Fica aí essa dica e a gente agradece o carinho, agradece a audiência. Muita gente assiste a TV Mar, assiste o nosso programa e a gente fica muito feliz. E aqui no nosso estúdio, nós vamos rever uma entrevista que fez muito sucesso. É que um grupo de mulheres da melhor idade, esteve aqui para divulgar o calendário sensual que elas fizeram para ajudar entidades assistenciais. É um trabalho belíssimo que mostra para a gente que sensualidade não depende de idade. Portanto, fica aí essa dica para você. A gente vai rever, são várias mulheres de 58, 60, quase 70 anos de idade, tirando fotos sensuais, fizeram um belíssimo calendário, inclusive homenageando os 200 anos da cidade de Maceió. Mas daqui a pouco a gente vai ver, dá tempo ainda você mandar aquele recadinho para a sua amiga, para o seu amigo, para a sua vovó, para a mamãe, para a titia. Pois é, que está reclamando. Manda ela assistir o programa que ela vai ver que coisa linda, belíssima e vale a pena a gente ver. A gente vai ver também uma matéria sobre um trabalho de educação ambiental que tem mostrado à população um novo olhar sobre o aproveitamento de resíduos. Você vai se surpreender com essa matéria e muito interessante, vale a pena assim a gente dar sempre uma espiada, uma olhadinha para que a gente aprenda e se eduque cada vez mais. E você pode ligar para a TV Mar no 33 77 90 97 e participar de qualquer programa, deixar sua sugestão, crítica e nós estamos aí sempre esperando o seu contato. Pode também mandar um WhatsApp, é o 98 107 98 72. Aquele flagra que você pegou, exatamente você estava na hora certa ali, no lugar certo. Esse flagra aí manda para a gente através do WhatsApp e a gente vai ter todo o interesse de publicar. Inclusive qualquer problema no seu bairro, na área da educação, da saúde, manda porque a TV Mar tem todo o interesse de publicar a sua necessidade, levando ao conhecimento da sociedade, mas principalmente ao conhecimento do poder público. Fica aí essa dica para você, que é o nosso telespectador com muito carinho, tá certo? Fica essa dica para você. Vamos ver se a internet melhora aqui, para que a gente possa continuar o programa. Ela não melhorou, a gente vai para o plano B, exatamente levando a melhor informação para você, que é o nosso telespectador, nossa telespectadora. Gente, mas a gente, olha, é muito importante essa nota aqui, é que o programa começa falando exatamente de uma notícia que está preocupando autoridades de saúde, né? de saúde pública em todo o mundo. O aumento do consumo de um perigoso composto que promete queimar a gordura do corpo. Pois é, é uma substância que tem por nome 2,4-dinitrofenol, que é mais conhecida como DNP. Era usada, na verdade, originalmente para a fabricação de explosivos, mas está sendo cada vez mais comercializada de forma ilegal pela internet, em forma de cápsula, de pó, né? Ou em pó, ou até mesmo em creme, sendo procurada por pessoas que querem emagrecer ou reduzir o percentual de gordura em seu corpo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o DNP já causou doenças graves e até mortes em vários países nos últimos anos. Em 2015, apenas na Grã-Bretanha, foram 30 casos de intoxicação pela substância. E um dos intoxicados, cinco acabaram morrendo. Fica aí alerta para que as pessoas não façam uso desse produto. Vá malhar, vá correr, vá queimar, diminua e feche mais a boca. E vale a pena do que a gente está arriscando a vida, inserindo, ingerindo, aliás, produtos que a gente não, que não inspira segurança, né? E uma pesquisa desenvolvida, né, Fábio, em Rio Claro, ali no interior paulista, comprovou que ao sair do sedentarismo, um grupo de idosos conseguiu reduzir sintomas característicos de uma predisposição ao Alzheimer. A constatação está em uma tese de doutorado da Universidade de São Carlos, ali no interior de São Paulo. E o estudo recomenda que as pessoas observem muito bem sempre se episódios de déficit de atenção estão atrapalhando atividades diárias. E caso esse problema cresça de forma a prejudicar o dia a dia, o ideal é procurar auxílio médico, como, por exemplo, um neuropsiquiatra. Isso é muito importante. E aí as pessoas que estão ao redor de idosos acima de 50 anos, 60 anos, é muito importante estar observando alguma mudança de comportamento. E nós vamos dar uma olhadinha na nossa Gazeta de Alagoas de hoje, aliás, de domingo, né, de ontem, mas que reflete exatamente no dia de hoje. A Gazeta de Alagoas trazendo a maior informação para o alagoano, para o maceoense, tá certo? Toda a informação de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. Ela vem exatamente nessa embalagem higiênica, protetora, e você pode assinar a Gazeta de Alagoas no 4009-7999. Pode parcelar no cartão, no cheque, é baratinho. E você recebe de uma forma muito confortável a sua Gazeta de Alagoas em casa, logo cedinho em casa, tá certo? Fica aí algumas informações. Aqui algumas informações. Começa a alta temporada turística no nosso estado. E segundo, a matéria vai ser introduzido aí na economia alagoana mais de um bilhão de reais. E aí eu venho falando sempre que a gente precisa cuidar mais dos nossos turistas, visitantes. Não vamos jogar nada na rua, lixo, latinha, plásticos, papéis, qualquer objeto que você está descartando. Por favor, não descarte esse objeto na rua, na calçada. Não faça isso. Primeiro que é falta de educação e também é um crime ambiental. E fica muito feio pra gente, né? Eu não sei se alguém viu, aliás, muita gente viu ontem, o Faustão rasgou elogios à cidade de Maceió, né? Dizendo que pra ninguém botar defeito e eu concordo plenamente. Mas a gente precisa cuidar muito bem da nossa cidade pra que os nossos turistas possam elogiar a nossa orla, as nossas ruas, o nosso comportamento, tá certo? Fica aí a dica. Também tá aqui, ó, médicos indicam visitas regulares ao oftalmologista após os 40 anos. Tá tudo isso aqui na sua Gazeta de Alagoas desse domingo, mas ainda dá tempo. Tem muitas bancas aí, se você que não gosta de internet, não tem muita relação com os sites de notícias, você, é muita gente que ainda lê, que ainda compra, né? E aí vale a pena você ainda ir ali na padaria, na banca de revista e adquirir a sua Gazeta de Alagoas. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai ver exatamente uma matéria sobre educação ambiental e a gente vai rever uma matéria, uma entrevista com senhoras acima de 58, 60, quase 70 anos de idade com fotos sensuais, lindos, mulheres belíssimas e vale a pena a gente rever. A gente vai pra esse rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. A gente vai pra esse rápido intervalo, não sai daí que a gente vai ver. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. 2015 não foi fácil, mas o governo de Alagoas está mostrando que crise a gente vence com o trabalho. Trazendo empresas de diversas áreas para gerar mais oportunidades. Reativando a Alcina Uruba, distribuindo sementes para dobrar a produção de milho e zerando o imposto do leite. Trazendo novos voos e novos hotéis para incentivar o turismo em todo o estado. É com o trabalho que o governo de Alagoas está fazendo o estado crescer. E por isso vai trabalhar mais e mais. Por Alagoas e por você. Governo de Alagoas. Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável. Serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir. É para morar. É para viranear. Construção e incorporação. Teto e rato. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV AIDS. Apoio. Organização Arnonde Melo. Promoção de aniversário Galpão Sofisticator. Sofá retrátil 10 de 149,90. Toda loja com 30,50% de desconto real. Nas compras à vista acima de 1999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticator. Avenida Menino Marcelo 280. Boa noite. O que é isso? Até a próxima. Boa noite. Boa noite. O que é isso? O que é isso? Pois é, estamos de volta. Eu quero mandar um abraço para a Franci Núbia, ela que ontem conseguiu realizar um evento muito bonito, o concurso do Mister e Miss Comerciário de Alagoas. Parabéns para toda aquela equipe que com muito carinho desenvolveu esse concurso, para dar um tanto mais de alegria para as nossas comerciárias e os nossos comerciários de Alagoas, está certo? Nós vamos... Tem uma matéria muito importante, baseada no conceito de sustentabilidade, o trabalho de educação ambiental desenvolvido pela Superintendência Municipal de Limpeza tem mostrado à população um novo olhar sobre o aproveitamento de resíduos, vamos conhecer esse trabalho incrível na reportagem de Fernando Palmeira. Baseado no conceito de sustentabilidade e educação ambiental, a Superintendência Municipal de Limpeza Urbana, a ISLUM, está fazendo um Natal diferente e mostrando como é importante a reciclagem do nosso lixo de cada dia. A decoração, por exemplo, aqui da ISLUM, está toda voltada para o Natal em cima de produtos reciclados. Rita Araújo está aqui conosco, ela que é coordenadora de controle de limpeza ambiental e ela nos diz a importância de termos, desde a cadeira que estamos sentados aqui, até a árvore de Natal, tudo de produtos reciclados. É muito importante porque é uma forma de demonstrar à população a educação ambiental. A partir do momento que a gente transforma esse material, a gente também está educando as pessoas a tirar esse material do meio ambiente e produzir para gerar renda, como enfeite. Enfim, há uma infinidade de coisas que você pode fazer com material reciclável. O que temos de velho em casa, aquilo que vai ser acúmulo de lixo, inclusive esses produtos que demoram anos e séculos para que a natureza reponha, tudo isso pode se tornar, nesse momento, enfeite natal e tirar os riscos ambientais. Ah, com certeza, está aí a proliferação do mosquito da dengue, a chincugunha, a zika. Então, as pessoas têm que se conscientizar, tirar esse material do meio ambiente e transformá-lo, tem que transformar em produtos de natalino, carnaval, São João, ou até um produto, uma flor feita de garrafa pet para enfeitar um jarro numa mesa, enfim. Papel em casa, livro que não se lê mais, está lá perdido, acumulando. Na hora de fazer a limpeza de casa, jogar esmo não é bom. E aqui muitos desses produtos estão sendo bem aproveitados. Ah, é aproveitável. Nós fizemos uma árvore de revistas, tá? Foram três metros, foram 205 revistas. Nós fizemos essa árvore toda de papel. Bolas com restos de tecido que iriam para o lixo, estrelas com papéis, tudo, enfim, tudo papel. Conscientização com respeito à reciclagem, a saber condicionar melhor o lixo, tudo isso faz parte também de uma didática para que os jovens, pessoalmente, comecem a ter essa conscientização. A Islum sempre está na rua. A Islum está conscientizando nos bairros, nas comunidades, nas escolas. Nós participamos do projeto Escola Alerta e a gente levou todo esse material que nós temos aqui de exposição para o Escola Alerta, para mostrar às pessoas, mostrar aos alunos, entendeu? Porque as crianças são os nossos reprodutores. A gente passa para eles e eles passam para os pais, para os vizinhos, para o colega, entendeu? Então, todo esse material que a gente acolhe no meio ambiente, ele sempre serve para alguma coisa. Para entregar o catador, para levar para a cooperativa ou transformar fazendo algum produto. A educação ambiental nas escolas, ações nos bairros, mutirões de limpeza, tudo isso faz com que evitemos o pior, como já estamos, infelizmente, vendo aí a natureza bastante agredida. É verdade. A natureza está muito agredida, tá? É muito lixo em terrenos baldios, acúmulo de lixo em calçada. E assim, a gente sempre faz a educação ambiental pedindo para as pessoas acondicionarem o seu lixo, acondicionar de uma forma correta, tá? E o material reciclável, gente, entrega para o catador informal que está na rua, leva para as cooperativas. Temos pontos de entrega, como no Extra, entendeu? E outros locais que a gente está tentando ver isso, para colocar o ponto de entrega, para a cooperativa ir lá e recolher esse material. Rita, vocês conseguiram transformar aqui a sede das 1, que fica no Guaicuruz, Praça Cirociola, em Ponta Grossa, num verdadeiro ateliê para esse trabalho confeccionado? É verdade. É aquela história. É casa de ferreira e espeto de pau. Então, a gente tem que começar logo na nossa casa, com a coleta seletiva, com Adote Uma Caneca, que a gente também não pode estar usando copo descartável, só para os visitantes de cada departamento adotar a sua caneca. E também nós estamos ornamentando a Slum com material reciclável, com produtos de materiais recicláveis. Feliz Natal para todos, com um Natal belíssimo, com produtos recicláveis, uma iluminação, um colorido especial e um Natal, além de tudo, de uma mensagem para um ano novo de muita saúde ambiental. A Slum agradece e também deseja um Feliz Natal a todas as pessoas que fazem esse tipo de limpeza, que colabora com a Slum, na limpeza urbana. E quem precisar da Slum, a Slum está aqui de portas abertas para uma informação, para um curso de reciclagem. Quem quiser aprender, liga para a gente, que a gente marca o dia e ensina a fazer todos esses produtos. Exemplo importante que a Slum nos dá para a gente, cada vez mais, termos consciência do nosso lixo. De cada dia em casa, sabermos acondicionar melhor, para que tenhamos um Natal mais lindo, uma cidade mais limpa, mais colorida e, acima de tudo, a expectativa para 2016 de um ano de saúde e conscientização ambiental. Aqui, da Slum, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mara Canal 25, da Organização Arnond Mello, na NET. Pois é, grande Fernando Palmeira, parabéns para o pessoal da Superintendência Municipal de Limpeza Urbana. Isso é um exemplo de cidadania. E aí a gente percebe que vale a pena a gente reaproveitar. E coisas lindas, belíssimas, aquela árvore linda, né? Tudo com material que iria para o lixo. Olha que coisa linda mesmo, né? Gente, olha, semana passada nós recebemos aqui um grupo de mulheres da melhor idade que pousaram para o calendário sensual. Inclusive, o calendário de Maceió, 200 anos, tem essas belas mulheres. E a gente vai rever essa entrevista maravilhosa. Vamos lá? Inovador, realizado por um grupo de mulheres alunas do curso para melhor idade da facima. Elas resolveram fazer fotos sensuais para um calendário. Pois é, senhoras e senhores. Isso é muito legal, né? Esse trabalho tem também um lado social muito importante. Vamos conhecer agora a Maria Amélia de Vasconcelos, Rita de Cássio de Cássia Araújo Lopes e a Luciene Santos de Oliveira e, é lógico, o coordenador do curso, Francisco Silvestre. Um bom dia muito especial para vocês, né? Sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Tá falando, tá falando. Tá falando. É, essas mulheres assim, né? Destemidas, né? Exatamente assim. Tá falando e a gente vai ouvir tudo de bom que vocês têm aí para inspirar, né, Silvestre, outras mulheres. Você é o coordenador do curso da facima, o curso para melhor idade. Quem que teve essa ideia? Foi você mesmo? Olha, a ideia foi... Nasceu, nasceu de algumas observações que a gente vem notando, que em todo o mundo, essa ideia está, sim, com muito sucesso. E por que não a mulher alagoana não mostrar em sua amadurecência, não mostrar também os seus valores? Se nos Estados Unidos, onde nasceu a ideia de ter calendário com mulheres idosas, fizeram, se no Rio de Janeiro, em Aracaju, em Salvador, por que não em Alagoas? Ô, Silvestre, e aqui para nós, né? Vamos falar baixinho para o pessoal dos outros Estados Unidos, né? Não ouvir. Agora, e as mulheres alagoanas? Olha as mulheres alagoanas, gente. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, essas belezas, né? Morena, né? Morena, branca e uma intermediária aqui. Nós temos loiras também, nós temos loiras hoje. Tem loira também? É, tem. Você vai ver no calendário. Você vai ver no calendário. Eu quero ver o calendário. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha. Negras. Negras também. Negras também tem. Beleza para todo o rosto, né? Essa mistura afro-caitês, né? É verdade. Agora, daqui a pouco a gente vai estar conversando um pouco mais com as mulheres. Aliás, já vou começar agora. Quem é a... Você é quem? Rita de Cássia. Rita de Cássia. Aquela história, aquela ideia, né? Das mulheres idosas, com cocó na cabeça. A gente já está vendo que esse negócio parece que não existe mais. E na cadeira de balanço, balançando, segurando o neto, mexendo alguma coisa lá no... É pilão, pilão. Trincorzinho, trincorzinho, trincor. Trincor, trincor. Parece que alguém falou sobre isso. A gente só leu na história. Como é que é? Esse negócio não existe mais? Não. Tudo isso ficou para trás. Hoje, a terceira idade, tem como finalidade na sociedade. Tudo, 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 enfim. Então... Menos aquela coisa, né, Rita? De antigamente, com a gente. De ficar na calçadinha, conversando. Hoje, nós temos projetos sociais. Muito legal. Estudamos, damos aulas e... Estudam, ensinam, tiram fotos, colabora. Inclusive, esse projeto, ele tem também social. Tem a finalidade social revertido para abrigos de idosos que ainda vamos fazer uma seleção. Ah, então passa por uma seleção também. Isso, isso. Então, não é assim também. Eu quero tirar foto e vou tirar e acabou. Não, não, não. Tem uma finalidade social. Esse dinheiro que a gente vai recartar, vender nos calendários, será destinado para entidades... Filantrópicas. Filantrópicas. Filantrópicas, né? Que legal, que legal. E a Amélia? A Amélia. A Amélia. Ô Silvestre, é falta educação para não perguntar a idade. Não, não. Ela tem o maior prazer. É que eu soubeu. Não, não. Isso é um paradigma. É um paradigma que foi quebrado. Hoje em dia, as mulheres, principalmente as mulheres, fazem questão de dizer a idade. E eu acho isso uma besteira, porque eu também gosto de falar a minha idade. Eu tenho 31, vou fazer 32. Falo para todo mundo. Com certeza. Eu acabei de falar que a história da vovó ficou lá para trás. Hoje nós temos qualidade de vida e é com muito orgulho que a gente diz a idade que temos. E Amélia, você tem quantos anos? Pois é. Eu tenho a idade que me é cabível, né? A idade cronológica. Ah, tá. Você está separando aí os tipos de idade, né? Eu tenho... Eu acho que atualmente eu tenho meus 18 ou 20 anos, né? Camar assim, porque eu sou muito arteia. Ah, é que tem 18 também. Eu subi árvorei. A cara dela não nega. A sua cara não nega mesmo, né? Né, Silvestre? Não nega. Eu faço piruetas, mil... Eu faço de tudo. Agora, a gente tem como mostrar? Você pode dar uma voltinha para mostrar mais o corpo? Dá só uma giradinha. Olha a mulher. Ela também, gente. 18 anos, né? Eu tenho 64 anos com muito orgulho. É mesmo? 64 anos. Que legal. Ser muito bem vivido, né? Diante de tantos problemas que a vida me impõe. Mas, assim, eu faço da minha vida mar de rosas. Porque eu acho que a idade está na nossa cabeça. É verdade. Concordo. E nós aprendemos no dia a dia. Então, essa oportunidade que nos foi dada pela FACIMA, nos facilitou muito a nossa idade. Parabéns. Parabéns à FACIMA, né? Então, eu acho que esse projeto do professor Silvestre, ele veio acrescentar valores na terceira idade que só nos dá prazer, porque no dia que nós não vamos para a FACIMA, nós sentimos. Então, lá nós somamos muito para a nossa vida, para os nossos netos, para a educação, para a sociedade. Nós temos projeto social que nos abraçamos causas que realmente fazem valer. não só seria para a terceira idade, voltado para o social, mas também que viesse a ser feito pelos jovens, né? E nós temos, assim, projetos belíssimos, né? Isso é bom. Envolvendo as pessoas com o bem, né? Levando perspectiva para as pessoas. E a Luciene, fala um pouco de você. Como é que foi também quando... Quando é que você pensou, por exemplo, de fotografar para calendário e fotos sensuais? Eu pedi para ver as fotos sensuais, o Silvestre falou, não, Ariel, calma. As meninas, não, espera aí um pouquinho. Mas depois a gente vai dar uma olhadinha nessas fotos. Como é que foi a primeira reação? Aliás, não é essa a pergunta. Você chegou a pensar alguma vez na sua vida em fazer fotos para calendários, fotos sensuais? Não. Sinceramente? Sinceramente, não. Mas na FACIMA, a vontade era imensa. Desde 2013, mas eu ainda não tinha idade para participar do calendário. E o professor Silvestre me coloca, ele dá, só no outro calendário. E você tem quantos anos? Eu tenho 58. 58 anos? Então tem que... A partir de quantos anos? A partir de 58 anos. Ah, é? É. Ah, então tem idade, não é 50, 40. É o amadurecimento. Tem algumas pessoas que amadurecem. Mas quando a gente fala terceira idade, tem de vir acompanhada também com o corpo. O corpo, por isso que se chama melhoridade, por isso que se chama mulher madura. Porque amadureceu o corpo. Sim. A forma é diferente. A gente não pode fazer um análise de uma modelo de 18 anos com uma mulher de 58, 60 anos. Tem suas características e seus valores. É verdade. Cada um com o seu, né? Um modelo. Mas também tem umas coisas assim, muito novinhas, que é só de vir, sabe? Mas pegar mesmo é coisa madura. A pegada, né? É, é um negócio maduro. Acho que às vezes é mais gostoso de pegar, né? Lucine, e aí? O pé de trava. Lucine, me fala uma coisa. Você é casada? Não. Você não é casada. Mas me diga uma coisa. Aí a tua família, quando você pensou, qual é a reação da família? Filhos? Sim. Sim. Aí qual é a reação? Três filhos. Todos me apoiam. Desde o começo do curso, inclusive para o calendário. Vá amanhã fazer suas fotos, vai ficar linda. E hoje já recebi parabéns pelo calendário. O professor Silvestre já postou, já mandei pra eles. Já postou. Eu tava vendo. Muito bonito. Vamos ver também. Daqui a pouco eu vou mostrar também a Rita. Mas vem aqui, vem aqui um pouquinho na frente. Vamos ver aqui. José, é você. A gente dá uma giradinha aqui. Olha as mulheres. Olha, olha, olha a gente. Que beleza. Tá vendo? Exatamente. E assim é que a gente vai vivendo com alegria a Luciene, a Amélia. A Amélia falou uma coisa interessante. Diante de tantos problemas, diante de tantas adversidades da vida, a gente vai percebendo que a felicidade, ela tem que estar primeiro dentro da gente. A minha felicidade, a felicidade da gente, a felicidade da gente precisa estar baseada, baseada na gente. Eu não posso fundamentar a minha felicidade na minha esposa, na minha mãe, no meu filho. Tem que fundamentar em mim. Deus dentro de mim, eu com fé em Deus e com todo mundo agora, com a família e tal. Mas primeiro tem que partir da gente. E aí é que a gente vai, né? Amélia, é aí que a gente vai vencendo. Verdade. E qual foi a... Você é casada? Sou viúva. Você é viúva. Coloca o microfone. Eu mais encontrei uma pessoa na minha perda, né? Que eu fui casada há 38 anos, muito bem casada, um marido maravilhoso, três filhos, sete netos, né? Então, assim, fui muito feliz, muito feliz. Eu vou até tirar, fazer um selfie aqui com ela, gente. É verdade, olha aí. Eu vou falar uma coisa, Amélia. Quando você fala 38 anos de muita felicidade, um marido mais, dá até vontade de chorar, mas dá mesmo. Um marido maravilhoso, filhos maravilhosos e perdeu. Porque a vida é assim, a vida a gente está constantemente perdendo e constantemente ganhando. Mas hoje você conseguiu dar a volta por cima. Sim, até porque eu aprendi no longo da minha vida, eu estava até falando isso anteriormente, a trabalhar a minha cabeça justamente para as perdas, né? Porque nós não vivemos só de beleza, de felicidade completa, que não existe. Existe dentro de nós. Então, eu digo para mim mesmo que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Amém, coisa boa, graças a Deus. Estou feliz com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus velhos, com o mundo, com Deus principalmente, né? Amém, coisa boa. Que interajo diretamente quando eu estou com os meus conflitos. Isso. E vai se organizando com ele, vai dando força, né? Eu te amo. Que bom, que bom. Lucila, você está louca para falar aí. O que você quer falar? Fala para a gente aí. Eu vou falar. Eu não sou casada, mas eu amo muito o meu namorado. Namoro sim, beijo, abraço. Beijo também? Claro. Não, a vida sem beijo não é vida, né? A vida sem beijo não é vida, né? Não, de jeito nenhum. É verdade, é verdade. Não tem essa de porque eu estou com 58 anos, não posso namorar mais. Namoro sim. Namoro e namoro muito. E muito. Tá sério, e beija muito também. Bastante. Agora vamos aqui com a Rita, né? Rita, vem cá. Você tem quantos anos, Rita? Eu tenho 62 anos. 62. 44 anos de casada, 4 filhos formados e muito realizada na minha vida profissional, como professora. Gente, vem aqui, vamos fazer outro certo. Vamos fazer um certo. Ô, Ariel, enquanto você faz a célula. Rapaz, é muita coisa boa, né? A Rita é nossa representante da Miss Comerciária 2015, agora que vai fazer o destino de hoje. Dia, no próximo domingo, não? Sim, é dia 20. Miss Comerciária de Alagoas. Tá, no ano próximo, vai ser no Rádio Som. Isso, isso, isso. Tá, eu vou estar lá. Ela foi a vencedora da Miss Alagoas Terceira Idade e ela vai representar a Lagoas. Que legal, eu vou estar lá. É domingo à noite, né? É domingo à noite, né? Que bom. É, que legal, gente. Aí, aliás, um abraço pra Núbia, que tá fazendo esse trabalho com muito desafio, né? Parabéns pra ela. E a gente vai estar lá até sexta-feira, que eu vou estar divulgando aqui também. Então, você tem quarenta e quantos anos de casada? Quarenta e quatro anos. Quatro anos. Quantos filhos? Quatro filhos formados. E eu sinto muito orgulho da minha profissão. E a professora. Gente, e parabéns também por isso, né? Porque professor que a gente hoje vê pouca gente, poucas pessoas, poucos jovens querendo ser professor, querendo ser professora. E você com tanta alegria, né? Com tanta realização por ser professora. Agora, quando você pensou um dia de ser fotografada pra um calendário e fotos sensuais? E qual a reação do marido, dos filhos? Não, nunca passou assim pela minha cabeça. Mas depois que eu entrei na Facímate, o professor Silvestre, ele veste muito na terceira grade. E pega no pé a gente. Então, assim, eu parei assim no calendário, posei, tive o apoio total da minha família e estou aqui. Você vê como é que nascem as coisas. Todo mundo tá dentro das pessoas isso. E, às vezes, a gente tem um bloqueio lá no passado. E agora, quando chega na idade, na melhor idade, com autonomia, independência, aí chega a hora de florescer. Aquelas ideias que estão guardadas. Isso é uma melhor qualidade de vida. Porque o que é que a autoestima, quando se faz um trabalho desse, que elas sentem e que a gente conversa, é outra coisa. Isso, a prevenção de doenças, promoção de saúde, não há remédio, não há médico. É verdade, é verdade. Isso aí é saúde total mesmo, né? A Facímate, é assim, é como se fosse... Eu não tenho palavra para descrever. Eu estou sentindo isso. Se estuda, se viaja, faz novas amizades, participa de concurso, aprende, ensina. Não é só a formação acadêmica. Não, não, não. É um conjunto. Nós temos, o nosso objetivo é a educação continuada gerontológica. Ou seja, que a gente, voltado para a gerontologia, que a gente proporcione o processo do biopsico social com qualidade de vida. Então, o que é que a gente faz com essas aulas? Tem todo um projeto acadêmico que não tenha só conhecimento do dia a dia, só conhecimento científico, mas também de vida, de saúde. Perfeito. Isso é muito importante. Agora, o que é que eu quero saber das meninas, né? Como é que foi a foto? Vocês não vão responder agora, vai ser logo depois do nosso intervalo. Como é que foi a foto? Foi de calcinha, de biquíni? Foi sem calcinha? Sem sutiã? Não, não, eu... Eu não vi. Eu não estou cometendo o que mostrou a pergunta. Vocês vão responder daqui a pouco, depois do nosso intervalo. É bem rapidinho. A gente volta já. Promoção de aniversário Galpão Sofisticator. Sofá retrátil 10 de 149,90. Toda loja com 30,50% de desconto real. Nas compras à vista acima de 1999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticator. A menina e menino Marcelo, 200 e media terra. Um mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso. Que festeja com guerreiro e pumba meu boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns. Aí me dá aquele salgadinho, que já me agrada sempre, né? E tá lá o dono da padaria, o Marcos, o Tom. Um abraço pra esse pessoal aí maravilhoso. Agora eu perguntei pras meninas o seguinte, essas fotos são fotos... Bom, não é pecado perguntar, não tô cometendo um crime. É sem calcinha, com calcinha, sem sutiã, com sutiã? É, me fala. Ariel. Amélia, Ariel. Ariel. É, são um pouco sensuais, mas assim, bem composto, né? Nada assim que venha a mostrar a nossa nudez, né? Não, aí já é a pela samba, é demais. Apesar de que nós temos muito o que mostrar, mas esperamos. Ah, aí a dica, tem muita coisa pra mostrar, mas... Não, 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 não. É, chegou lá um pouquinho, né? Até porque a sensualidade não tá na plena nudez, né? Rapaz, agora o Silvestre foi mais profundo. Quer dizer, a sensualidade não tá na nudez. Tá no gesto, tá na expressão, tá no sorriso, né? Olhar, 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 no sorriso. Nós tivemos algumas fotos bem picantes, assim, bem efervescentes, que, às vezes, o horário também, né? O horário... Mas a gente vai marcar uma outra oportunidade, se a gente ver essas fotos levar pras nossas telespectadoras, né? As fotos que não foram pros bastidores, né? Ficaram lá nos bastidores. Ficaram nos bastidores. O fotógrafo, esse fotógrafo, imagina, viu? Vamos ver, vamos ver, diretor. O calendário das meninas, esse daí é uma... Olha, gente, que lindo, olha aí, muito legal, tá vendo, ó? Esses calendários vão ser vendidos, Silvestre? É, vão ser, vão ser, vão ser, tem um preço pra gente, como elas falaram, é uma ação social que a gente vai reverter, uma porcentagem, para uma instituição, e onde a gente vai fazer uma reunião pra elas escolherem, que é quando elas fazem a seleção, a gente vai escolher uma e vai doar essa porcentagem. Olha que coisa linda, além das mulheres maduras, né? Tá aí a nossa belíssima Maceió. E, gente, olha, eu tô encantado. Tudo a ver. Esse foi em 2013. 2013. Foi quando nós começamos, né? Três em três anos nós fazemos. Rapaz, por que aí, de três em três anos? Porque não todo ano... É, por que esse mal não tem um efeito, que você tá tendo esse efeito. Claro que tem que ter. Tem que fazer esse efeito. Gente, o que é bom, o que é belo, o que dá vida, o que eleva a autoestima das pessoas, tem que ter mais, sabe, Silvestre? Tem que fazer todo ano. Obviamente, isso depende de um certo contexto. É, depende de um certo. Vamos voltar pra aquela outra imagem? De mais só, 2016. No próximo ano, né? Vamos voltar mais uma vez pra essa imagem aí. Olha aí, linda. Eu sei, tá um pouquinho longe. Isso, você vê, você vê lá no lado esquerdo, uma negra, né, cabelo cacheado, né? Isso, estou vendo lá. Branca, negra, loira, loira. Pois é, belíssima entrevista. Parabéns pra essas mulheres corajosas, cheias de autoestima. Inclusive, a Rita de Cássia foi coroada ontem, Miss Melhor Idade Alagoas 2016. Parabéns pra ela, pra todas essas mulheres, tá certo? Aproveitando, eu quero mandar um abraço pra dona Dulcineia Fragoso. A dona Dulcineia Fragoso é a mãe do doutor, né, do advogado, Alberto Fragoso, que esteve com a gente semana passada. E ela está sempre nos assistindo. Portanto, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Vocês, muito obrigado, né, pelo carinho, pela audiência. Fiquem com Deus, até amanhã, tá certo? Nosso programa fica por aqui, com muito carinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.